Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e hoje vamos aprender aqui no Linux Ubuntu a como abrir um recurso de aplicativos que você escolhe os programas que você mais usa se você quer abrir, que ele abra automaticamente logo que você entra no seu usuário. Imagina que você todo dia utiliza o Inkscape, o Blender, Skype, o Firefox e você já quer que ele abra automaticamente todo dia você vai entrar naquela ferramenta e você quer que ela abra, você pode. Ou de alguma forma você instalou um programa e ele está abrindo automaticamente e você não quer você quer que ele inicie mais rápido, não quer que abra nenhuma aplicação automaticamente como que você faz isso em um único local? Primeiro abra isso no menu Iniciar e é só você digitar, ó, aplicativos, ó, aplicativos, pronto. Esse recurso aplicativos de sessão permite configurar isso, você clica nele, beleza. Aqui eu encontro os programas iniciais adicionais. Então existe alguns programas que você instala, como o programa que vê aqui a temperatura do computador automaticamente, determinados programas, ele inicia automaticamente com o seu sistema e isso pode ser removido por aqui, ó. Se eu clicar nele e clicar aqui, ó, remover, pronto. Ah, eu não quero nenhum desses aqui, ó. Eu posso remover, e como que você faz para adicionar? Se você quiser que nenhum programa inicie, você pode remover todos aqui da lista. E se você quiser adicionar, você só precisa gravar onde está esses arquivos, os programas, para que você adicione. Você clica aqui, ó, adicionar. Beleza. Aqui em comando, você vai escolher o programa que você quer que inicie, ou pode ser jogo, pode ser o que for. Você clica aqui, ó, navegar. Você entra na pasta computador. Ah, computador. U-S-R, ó, BIM. E aqui dentro, tem diversos programas. Olha que legal. Se eu escrever, ó, já tem um Blender aqui, o Inkscape. Se eu digitar aqui, ó, GIMP, ó, G. Ó, aqui embaixo já tem um GIMP. Então, os programas aqui, ó, do seu computador, ó, estão aqui dentro. E você pode escolher entre eles, ó, você pode pesquisar aqui também, escrever o nome do arquivo, ó. Deixa eu achar Skype, ó, ó. Mesmo que esse arquivo esteja esse ícone diferente, se você adicionar ele, ele vai iniciar quando você entrar no seu usuário. Então, não faz diferença esse ícone um para o outro. Qualquer programa aqui que você adiciona, você consegue inicializar no seu sistema. Você adicionou? Beleza. Vamos ver aqui, ó. Ah, eu quero o Blender. Ó, abri. Você pode adicionar um nome para ele, apenas vai ficar aqui na lista, saber o que é. E um comentário, apenas de explicação sobre ele e é opcional, adicional. Agora, quando eu entrar no meu sistema, ele vai abrir o Blender. Ah, eu quero adicionar mais programa, eu venho aqui de novo. É só isso. Viu como que é simples e fácil adicionar ou remover programas que iniciam no seu sistema? É muito fácil e prático. E se você quiser acessar ele, você aperta o menu inicial, escreve aplicativos, que está relacionado aos aplicativos, né. Tem uma certa lógica por trás disso. Então, você pode entrar aqui e personalizar isso. E é bem fácil, não requer grande dificuldade para acessar. A única coisa que você tem que saber é a pasta onde estão os arquivos do seu computador, que tem os aplicativos que você associa aqui para ser inicializado. E pronto. Beleza? Lembrando que essa pasta aqui é diferente daquela pastinha que a gente entra, que a gente criou os atalhos na área de trabalho em outra aula. Os arquivos que tem em uma e em outra são diferentes. Por isso que nesse programa de aplicativos iniciados pelo seu computador, a pasta é USR BIM, diferente da outra que você cria atalhos. Beleza? 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 Beleza?